E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para dar fim no DPVAT. A medida provisória começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020, então a partir de lá não vai ser mais obrigatório pagar o DPVAT. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a medida tem por objetivo evitar fraudes e também diminuir os custos de supervisão e de regulação do seguro por parte do setor público, atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. E para quem está falando que a medida provisória vai acabar com o cidadão que procura o SUS, isso é uma mentira, uma vez que o Sistema Único de Saúde vai continuar atendendo as pessoas sim, independente do DPVAT. E para os segurados do INSS, também tem a cobertura do auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e de pensão por morte. Sendo assim, esse pessoalzinho que está falando aqui porque agora a gente não vai ter que pagar DPVAT, todo mundo que sofrer acidente de trânsito vai ficar desamparado, continua a mesma coisa. Mesma coisa não né, agora pelo menos você não vai ter que pagar o DPVAT. Bom pessoal, vou ficando por aqui, gostaria que você comentasse a sua opinião aí sobre a extinção do DPVAT. Comenta aí também sobre a questão de diminuir o estado e de redução de impostos. Olha que vai ter gente defendendo aumento de imposto aqui neste vídeo hein, estou só esperando. Bom, comenta aí e inscreva-se aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui no canal. E até o próximo vídeo.